Meu nome é Edilson Edino das Chagas, eu sou juiz de direito aqui do TJDF já há 21 anos, atualmente sou titulado da 23ª Vara Cível de Brasília, mas já estive na Vara de Falência empresarial por 7 anos, em Vara Cíveis, Vara Criminal, Família, e eu vou estar aqui com vocês compartilhando um pouco desse direito que em muitas situações tem sido considerado bicho-papão de muitos concursos, de muitos exames aí, até na ordem dos advogados, o AB, tudo, mas vamos concentrar esse estudo na magistratura, no Ministério Público, com a intenção de fazê-los compreender a dinâmica do direito empresarial. O que eu posso, de antemão, antecipar para os senhores é que há uma racionalidade bem importante no direito empresarial e quando nós conseguimos compreender essa dinâmica do direito empresarial, nós conseguimos também dar soluções que são muito próximas da lógica comum. A dificuldade, às vezes, de nós elaborarmos questões ou respostas para questões jurídicas é que o bom senso do direito é um bom senso jurídico, ou seja, um bom senso informado por normas, princípios, teorias principalmente. O direito empresarial não se baseia muito na ideia das teorias. Por quê? Porque ele coleta os seus dados, ele coleta a sua realidade no dia a dia empresarial, na realidade do empresário, portanto, eles se aproximam um tanto mais da lógica do dia a dia que os demais ramos do direito. Basta que nós compreendamos qual é a sistemática do direito empresarial, que daí já conseguimos fazer diversas interpretações que estão muito associadas à lógica comum e que vão nos permitir dar soluções jurídicas bem próximas daquela que está na lei, está no sistema, mas baseado na realidade que nós estamos experimentando. Então, nós vamos estar aqui tratando desse direito empresarial de uma maneira que possamos compreendê-lo de uma forma assim mais sistemática, mais esquematizada. A propósito, a gente tem até um livro que escrevemos com esse viés de fazermos o esquematizado e vou estar apresentando para vocês à medida que formos desempenhando o nosso curso. Hoje, a primeira coisa que nós queremos fazer aqui é verificar qual seria a localização jurídica, a setorização jurídica do direito empresarial. E para isso, a gente usa uma classificação decimal do direito empresarial, uma classificação é um pouco mais tradicional. Hoje, nós dividimos basicamente o direito a partir da sua matriz constitucional e acabamos não fazendo muita separação daquela ideia que fazíamos antigamente de direito público e direito privado. Mas para compreender o direito empresarial, necessariamente nós vamos precisar fazer essa elaboração. Daí nós colocamos aí no primeiro quadro essa distinção entre direito público e direito privado e nessa distinção a gente consegue verificar a matriz básica desse direito. Quando a gente olha para o direito público, a gente verifica a presença do Estado nas relações e aí há uma espécie de concretização, de objetivação maior das normas, sem muito espaço para liberdade de interpretação ou de prática do direito. Já no direito privado, o contrário. A norma, ela apenas aponta alguns comportamentos básicos e dá uma liberdade maior para que as pessoas possam elaborar os seus negócios jurídicos. E dentro do direito privado, nós estamos colocando direito civil, direito comercial, direito internacional privado, consumidor e trabalho. Fizemos questão de colocar aqui direito comercial porque tradicionalmente o nome desse direito é direito comercial e ele se desvinculou do direito civil justamente por conta da prática comercial inicialmente. Nós sabemos que o direito empresarial hoje, muito mais amplo, e vamos fazer uma comparação aqui para arrumarmos nossa nomenclatura, o direito empresarial ele engloba o direito comercial, mas foi o comércio a matriz dessa mudança, desse rompimento com o direito civil. Quando a gente verificar também daqui a pouquinho a origem histórica, nós vamos compreender que o direito comercial fez essa ruptura com o direito civil e acabou gerando o ramo do direito empresarial. Essa ruptura não foi feita inicialmente por conta de uma elaboração científica. Nós vamos verificar isso também. É importante compreender essa origem para saber como chegamos a esse direito empresarial moderno e por que o direito empresarial moderno está colocado como está. Então, basicamente, para eu poder começar a entender o direito empresarial da maneira que ele precisa ser entendido, compreendido, para que eu tenha uma dinâmica, vamos dizer assim, na interpretação das suas normas, eu preciso fazer essa situação dele. Ele está colocado no âmbito do direito privado e não está vinculado ao direito civil. Nós também vamos mostrar isso, porque basicamente os erros que se cometem na interpretação do direito comercial, eu costumo brincar e falar assim, olha, pela civilização dele, o direito comercial não é civilizado. Aliás, ele é bastante diferente e quando a gente consegue compreender isso e aplicar os princípios próprios, entender por que da diferença e qual a finalidade do direito empresarial, nós temos muito mais facilidade para elaborarmos sentenças adequadas, pareceres adequados, conclusões adequadas sobre o direito. Então, aqui dentro do direito privado, a gente tinha a ideia anteriormente de que civil e comercial poderiam caminhar juntos e ainda há alguns autores que tratam o direito civil e o direito comercial como um direito único, negando a necessidade dessa distinção, tratando tudo como direito privado, esquecendo-se até que nós temos outros ramos aqui no direito privado, como o direito internacional privado, o direito do consumidor e o direito do trabalho, que é um misto aí de civil, privado com público, civil porque tem contrato, empresarial porque o empregador normalmente é uma empresa. Então, nós temos um misto aí. O direito privado, então, foi tratado por muito tempo com as normas misturadas, civil com comercial. E hoje nós temos um problema porque o direito empresarial está situado formalmente dentro do código civil. Se nós começarmos a imaginar que por estar dentro do código civil, o direito empresarial tem que seguir as regras do direito civil, a parte geral, a parte fundamental, a parte principiológica, nós vamos ter conclusões equivocadas dentro do direito empresarial. Em qualquer dos espaços do direito empresarial, seja o direito societário, o direito empresarial típico, seja o direito cambiário, seja o direito falimentar, quando eu contamino o ambiente desse direito empresarial com princípios, regras de direito civil, e isso vai numa proporção que suplanta o próprio direito empresarial, eu chego a conclusões equivocadas. E é muito comum a pessoa trabalhar a questão do contrato sempre no viés da ideia de dignidade da pessoa humana, boa fé objetiva, função social do contrato. Nós vamos encontrar isso dentro do direito empresarial. Mas no direito empresarial, isso que é princípio no direito civil, acaba sendo uma consequência, um efeito colateral da aplicação do direito empresarial. O direito empresarial está voltado para uma outra situação, nós vamos estar construindo aqui e compreendendo para entender por que o direito empresarial é como é, dá a solução que dá, porque há um problema específico, há uma busca de uma solução adequada, há um princípio, há um norte, e quando compreendemos isso, temos muito mais facilidade de lidarmos com esse direito empresarial. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente, colocando aqui a ideia dessa separação decimal clássica. O direito empresarial está situado dentro do direito privado e hoje ele não mais, junto com o direito civil, forma o direito privado estrito-senso. Na verdade, o direito comercial, o direito empresarial, tem suas normas próprias, tem seu objetivo próprio e ele está desvenciado do direito civil. Então, é preciso compreender primeiro o que nós estamos estudando. Um direito comercial que caminha ao lado do direito civil, mas não é influenciado pelo direito civil. Eu não vou trabalhar inicialmente soluções de direito empresarial, eu não vou trabalhar a partir de regras de direito civil. Eu vou estar sempre procurando resolver o problema do direito empresarial, buscando a solução que o direito empresarial quer dar ao seu problema. Imaginando qual é o seu problema básico, que eu já posso antecipar. A gente trabalha com a ideia de escassez como problema básico do direito empresarial. Se a escassez é o problema básico, eu preciso de uma solução que resolva a questão da escassez. A diferença existente entre as pessoas, que é o problema básico do direito civil, diferença que gera atrito, isso será tratado pelo direito civil. O direito empresarial, ele não está preocupado com essas diferenças entre as pessoas. Aliás, ele até, de certa maneira, permite essas diferenças. Como, por exemplo, num contrato de compra e venda mercantil, o preço estabelecido entre as partes não é afetado por aquelas ideias de estado de perigo ou de lesão. Aliás, o estado de perigo, aquela situação que leva à lesão do direito civil, no direito empresarial, autoriza o aumento do preço. E não há condenação para isso. Naquele momento em que há um estado de perigo, às vezes há um aumento muito grande da demanda, e havendo aumento da demanda, a oferta não vai ser suficiente e o preço vai subir. No direito civil, se alguém se aproveita do estado de perigo para poder elevar o preço e explorar a outra pessoa, isso poderá ser objeto de revisão. No direito empresarial, não é assim que a situação funciona. Nós vamos estar verificando esse direito empresarial a partir dessa ideia. E aí a gente faz uma pergunta. O direito empresarial, esse nome é o mais adequado ou o nome mais adequado é a expressão direito comercial? Parece algo banal, algo que não tem muita relevância, mas é importante conceber essa diferenciação. A gente usa a expressão direito comercial por conta de uma tradição. tradição em que sentido? Historicamente, o direito empresarial nasce a partir da atuação de comerciantes. Eles são os primeiros a se organizar. E por conta disso, o direito que eles criaram foi tratado como o direito dos comerciantes. Mas nós sabemos hoje, e isso é prático, isso é visível, temos a noção exata por conta da realidade, que a atividade empresarial vai muito além do comércio. Aliás, o comércio é a ponta final da atividade. Antes de eu ter um produto sendo vendido no comércio, na atividade mercantil, no escambo, na troca, esse produto foi cultivado, por exemplo, foi objeto de extrativismo mineral, depois ele passou para uma industrialização, depois ele passou para o transporte, depois ele chegou até o consumidor final. Então nós temos um caminho muito longo para que eu possa efetivamente chegar a essa ponta final, que é a atividade de comércio, de escambo, de troca, de mercadoria por mercadoria, ou mercadoria por dinheiro. E essa atividade que vai desde a geração do produto, lá na atividade agrícola, ou na atividade de mineração, exploração de florestas, ou de recursos minerais, desde esse momento até chegar à mão do consumidor na parte final, a mão do comprador na parte final, eu tenho diversas etapas. E a etapa final é a do comércio. Como a etapa final é a do comércio, é a que tem contato com o consumidor e com a população, a gente adotou o nome direito comercial. Mas, se eu considero todas as etapas, a expressão direito empresarial, ela vai ser bem mais completa. E atualmente nós utilizamos essa expressão, por quê? Porque a legislação empresarial não protege ou regula somente a atividade comercial. Regula essa atividade desde o surgimento da mercadoria ou do produto, até chegar à mesa do consumidor. Nós colocamos aqui o direito empresarial nesse gráfico como sendo muito mais amplo. A gente verifica aí, ele vai atuar com a atividade comercial que é a atividade do escambo, o comerciante e o seu consumidor. Ele vai estar atuando também na prestação de serviço. Vai estar atuando nos contratos que nós temos na legislação empresarial. Está colocado aqui. Ele vai tratar da indústria, do agronegócio. Ele vai tratar do direito processual empresarial, como é o caso de falência e recuperação. Então, hoje, nós vamos encontrar aqui no direito empresarial essa nomenclatura que completa ou atinge toda a atividade que vai desde a criação do produto até a sua comercialização final. Ele colocou aqui a atividade comercial em cima para mostrar que surgiu daqui. Mas, na verdade, para que eu tenha essa atividade final, eu tenho todas as atividades anteriores que me levam a essa ponta final, que é a venda do produto ao consumidor. E nessa venda aqui, do ponto de vista do direito empresarial, a gente vai tratar de quê? Do produto surgindo até o momento que ele chega aqui para ser entregue para o consumidor. No momento em que ele entra para o consumidor, um outro direito entra em cena. O direito do consumidor. Porque o direito empresarial não está focado em regular essa relação com o consumidor. Nem verificar se ele é hipossuficiente, nem verificar se na relação jurídica está se dando bem ou se dando mal. Isso é um outro direito que cuida disso aí. Às vezes, quando a gente está dando aula de direito empresarial, alguém pergunta assim, ah, e o consumidor? O consumidor está depois disso aqui. O direito empresarial está tratando dessa atividade toda e com uma preocupação básica. Se o problema do direito empresarial para a escassez, essa estrutura de normas que atinge todas as atividades, está preocupado em combater a escassez. E como é que está preocupado em combater a escassez? Essa legislação aqui visa trabalhar para que as empresas continuem chegando nesse ponto final aqui, com produto ou serviço para entregar para o consumidor. Quando o direito empresarial se incumbe desde a criação do produto, desde o surgimento, desde a descoberta, desde o cultivo do produto até a entrega ao consumidor, ele cuida do seu problema, que é a escassez. Daí para frente, relações que estão fora disso aqui são tratadas por outros ramos do direito. E às vezes alguém condena o direito empresarial porque ele não está preocupado, por exemplo, com a relação trabalhista. Tem um outro direito que cuida disso. Ah, ele não está preocupado se o seu empresário tem registro, se está pagando os seus tributos. Tem um outro direito que cuida disso. O direito empresarial está preocupado, focado no seu problema, que é a escassez. Por isso que quando a gente vem aqui, por exemplo, processual empresarial, a gente encontra falência e recuperação e vamos verificar quando estudarmos falência e recuperação que a preocupação maior do nosso legislador empresarial hoje é que a empresa que está nesse ciclo de produção e circulação de bens e serviços não deixa o mercado. Quando nós vamos para falência e recuperação, a recuperação oficial tem a finalidade de manter no mercado a empresa cuidando dessa atividade e o titular dela, o atual titular. Na falência, há uma preocupação também em manter a empresa no mercado, mesmo que não seja com o titular que faliu. Aliás, desde agora vamos acostumando com essa nomenclatura. Empresa é atividade, empresa é instrumento, então a empresa não fale. Empresa não pede recuperação oficial. Quem pede recuperação é o empresário, quem vai falir é o empresário. Então, essa é a estrutura que nós temos e aí nós podemos também estar construindo aqui a ideia de que a atividade empresarial, ela vai estar aqui, o direito empresarial vai estar situado num setor em que ele está preocupado com o seu problema. O seu problema é a escassez. Então, a regulamentação empresarial vai estar tratando de cuidar desse problema. E desde agora vamos focando. Com que finalidade? A finalidade, preservação da empresa. O remédio que nós encontramos foi a preservação da empresa. Para combater escassez, preservação da empresa. Aí vejam, quando o direito comercial fecha nesse objeto, quando o direito empresarial encontra um problema que é a escassez, e ele vem com regras que visam preservar a empresa como sendo o remédio que ele encontrou para combater a escassez, esse direito fecha suas normas numa espécie de redoma em que a preocupação é essa. E de forma periférica, a gente vai encontrar o CDC cuidando das regras consumiristas que estão ligadas a essa atividade, porque no final é para o consumidor que nós vendemos. Vamos encontrar a CLT, por exemplo, tratando das relações trabalhistas que estão de alguma maneira vinculadas a essa atividade empresarial. Vamos encontrar o CTN com as suas normas regulamentando as situações tributárias que envolvem essa atividade empresarial. Então, veja, quando o direito empresarial cuida do seu objeto, automaticamente, estando ele num contexto social, ele vai tocar outras esferas do direito, outros ramos do direito. A preocupação do direito empresarial é com a escassez. Então, voltando aqui para o nosso esqueminha aqui, olha, o direito empresarial está preocupado com a escassez e ele preocupado com a escassez estabelece um sistema de normas voltadas à preservação da empresa. Qual é a ideia? O direito empresarial não tem como obrigar pessoas a abrirem empresas, o direito empresarial não tem como obrigar a pessoa a diminuir o seu interesse e não satisfazer suas necessidades, diminuir suas necessidades, resolvendo o problema da escassez. Escassez é equação bens ilimitados frente a necessidades ilimitadas. O direito empresarial não tem, então, como obrigar a produção de bens, nem limitar as necessidades. Mas ele pode preservar as empresas de gestão do mercado, produzindo bens, e com isso ele, se não resolve, minora o problema da escassez ao ter um sistema de normas que preserva a empresa. Esse foco do direito empresarial em preservar a empresa não permite que, ao mesmo tempo, ele esteja preocupado com outras relações jurídicas que estão ocorrendo paralelamente nas relações que se tem da empresa com outras atividades do mercado. Quem vai cuidar, por exemplo, da relação com o consumidor? Está aí o CDC. Quem vai cuidar da relação com o empregado? Está aí a CLT. Quem vai cuidar da questão tributária, do registro, da formalização dos atos praticados para evitar eventual desvio de impostos, sonegação? O direito tributário. Muitas vezes nós nos equivocamos em questões de direito empresarial. Por quê? Principalmente numa prova subjetiva para a magistratura, o Ministério Público, muito mais ainda, o Ministério Público sempre preocupado com o interesse coletivo, ele vai perguntar assim, E a atuação dessa empresa com a defesa do consumidor? E a situação dessa empresa com relação ao direito do trabalhador? E a situação dessa empresa com relação ao direito tributário? Veja, a questão de direito empresarial deve ser resolvida primeiro com o viés ou com o princípio que rege esse direito e com o problema que está sendo resolvido. A gente pode até, num parecer, numa sentença, mencionar que eventual lesão ao consumidor, eventual lesão ao tributo, eventual lesão ao trabalhador, ao meio ambiente, deverá ser apurada e tal, tal, tal. Mas responde a questão a partir do princípio que rege o direito empresarial. E não há maldade nisso, não é questão de crueldade. Alguém fala assim, se trata de um capitalista selvagem, não está pensando nos outros ramos do direito ou nos outros agentes econômicos. Sim, há uma preocupação com isso. Mas há um problema primeiro para ser resolvido, que é esse de manter a empresa no mercado. Às vezes, num parecer numa recuperação judicial, o Ministério Público opina por não concessão da recuperação judicial por conta de um detalhe formal. E preocupado com o processo civil que transita por fora aqui, às vezes não foca no princípio que está orientando o direito empresarial. Então, eu estou fazendo uma prova do Ministério Público, eu tenho que pensar assim, a questão é direito empresarial, o princípio aqui é a preservação da empresa. Eu posso, como candidato, já demonstrar que eu tenho conhecimento de que aquela atuação fere outros ramos do direito, mas eu faço apontamentos quanto a isso, mas respondo primeiro a questão com base no direito empresarial. Porque se eu focar nos outros problemas que circulam ao redor, eu vou ter dificuldade em dar uma resposta adequada sob a ótica do direito empresarial. Então, continuando aqui, esse direito empresarial que eu estou mencionando aqui, que tem esse nome hoje, surgiu com o nome de direito comercial, nós colocamos aqui porque os comerciantes eram os que primeiramente tinham essa, vamos dizer assim, primazia ou a ponta da atividade econômica, era do comerciante, e como eles estavam na ponta, no contato com a sociedade, eles acabaram sendo os sujeitos que fizeram o papel político de dar um respaldo a esse direito, de fazer surgir esse direito. E quando a gente vai para a história, a gente encontra três fases básicas, mas a gente sempre tem que falar da antiguidade como se fosse a primeira fase, a fase primitiva. E a gente colocou aqui no quadrinho, na fase primitiva, na antiguidade, a troca era a versão original do comércio. Essa troca, ou o escambo, a gente pode colocar assim, escambo, foi a forma original da atividade comercial. Escambo é troca de mercadoria por mercadoria, e a expressão comércio vem da expressão comutácio mércio, que justamente troca de mercadoria por mercadoria. Primitivamente, o comércio surge assim, a gente até fica imaginando que talvez tenha sido interesse comercial que fez com que a sociedade surgisse. O interesse de alguém que estava ali vivendo isoladamente, no produto ou num serviço de outro que morava ali próximo, e isso começou a ser feito a troca e começa aí o comércio. Na Idade Antiga, nós não temos diplomas legais específicos do direito empresarial, mas no Código de Manu, no Código de Amurabi, a gente encontra já disposições de relações comerciais. No Código de Amurabi, por exemplo, nós encontramos já o contrato de empréstimo a juros, o contrato de representação comercial, já nós temos regulamentação colocada ali. Então, a gente imagina que o surgimento do direito comercial, vamos dizer assim, consuetudinário do dia a dia, surgiu com a sociedade, porque é possível que a sociedade tenha surgido em razão de relações comerciais. Onde a relação comercial surge alguma norma comercial. Mas, formalmente, a gente trata o surgimento do direito empresarial considerando que ele veio à tona na Idade Média, está colocada aqui na fase chamada fase subjetiva. O que acontecia na Idade Média nessa fase subjetiva? As corporações de ofício, na Idade Média, passaram a juntar, a congregar os primeiros comerciantes. Os ferreiros tinham ali, a corporação dos ferreiros, os sapateiros, a corporação dos sapateiros, os artesãos, e assim por diante. Corporações foram sendo criadas como associações e essas corporações, elas começaram a lidar com atividade econômica e para funcionarem, elas precisavam criar um sistema de norma. Então, está aqui, a corporação de ofício, ela é criada pelas pessoas que atuam na atividade comercial e duas coisas elas fazem, autorregulamentação, elas fazem sua autorregulamentação e conseguem, de outro lado, leis que são feitas pelos nobres. Essas leis são obtidas perante a nobreza por quê? Não é que o rei quisesse proteger a atividade econômica, é que quem já tinha atividade econômica sob seu controle, as corporações de ofício, ganhou força política. E ao ganhar força política, conseguiam normas que vinham dos reis. Dessas normas que vinham dos reis, eu vou citar um aqui, que é o embrião da nossa concordata e da nossa recuperação judicial, a lei da moratória. Então, vejam, as corporações se juntam, ou elas são criadas, juntam ali os comerciantes da época por categoria, essas categorias começam a criar autorregulamentação até de estabelecer direito do consumidor na autorregulamentação. Eles contratavam juízes para julgar as causas comerciais. Então, as corporações começam a ganhar um status de legislatura e fazem ali suas normas e, além das suas próprias normas, conseguem leis que vinham dos reis. Esse sistema de normas que a gente pode marcar assim, esse sistema de autorregulamentação somada às leis que vinham dos reis, esse sistema geram o primeiro direito comercial da história. Então, esse conjunto de normas passa a regular a vida de quem está na corporação de ofício. E a gente passa a chamar esse sistema, ou esse período inicial, como período subjetivo, porque essas normas que foram obtidas, criadas dentro desse contexto, passam a regular a situação de quem está matriculado na corporação de ofício e só de quem está matriculado. Ou seja, apenas o sujeito matriculado na corporação de ofício é que pode se valer dessas normas. Daí nós chamamos de sistema subjetivo, porque é o sujeito quem define sobre que situações o direito empresarial ou o direito comercial vai incidir. Naquela época, incidia sobre as relações jurídicas das quais participava alguém que estivesse matriculado. Nós destacamos aqui, que o comerciante era quem estava matriculado em uma corporação de ofício. A pessoa matriculada na corporação de ofício era considerada comerciante e, por conta disso, a legislação comercial era aplicada a ela. Então, para que o direito empresarial ou comercial pudesse ser aplicado, havendo um litígio, era preciso saber se uma das partes naquele litígio tinha matrícula na corporação de ofício. Se tivesse, a essa parte se aplicava o direito comercial. Se não, aplicava o direito civil. E fazia muita diferença? Muita diferença. Por quê? Se eu aplicasse o direito comercial, o sujeito matriculado na corporação de ofício poderia pedir moratória, caso estivesse insolvente. Já se ele não estivesse matriculado na corporação de ofício, não poderia pedir moratória e, em alguns regimes jurídicos, isso implicava prisão ou morte. Então, às vezes, estar matriculado na corporação de ofício era um grande prêmio para alguém. As corporações foram crescendo e começaram a ter um certo corporativismo. Ocorre que, com a Revolução Francesa, a gente vai para o segundo momento do direito empresarial. Com a Revolução Francesa, o que acontece? Napoleão escreve um código comercial. Código comercial, cujo ano de publicação é 1807 e a vigência é 1808. Nesse código comercial, Napoleão cria agora um sistema jurídico empresarial, norma de comercial. Só entender ou lembrar que ele primeiro escreveu um código civil. E o código civil que ele escreveu regulava situações particulares, entre particulares, regulando situações entre pessoas iguais, numa relação igualitária e tentando criar regras que fizessem com que as diferenças entre essas pessoas não gerassem tanto atrito. Napoleão entendeu da necessidade de escrever um código comercial. Inicialmente, a gente pensa assim, era um revolucionário, visionário e sabia que direito civil e comercial não podiam andar juntos. Hoje nós sabemos que não pode. Não pode. Mas não foi por isso que ele escreveu um código comercial. Havia um problema do governo que ele estabeleceu com as instituições formalizadas, como eram as corporações de ofício, que tinham muita força, não só econômico, mas também política. Quando Napoleão escreve o código comercial, ele cria todas as regras que regulam a situação comercial e ele fala assim, olha, esse conjunto de regras aqui aplica-se, ele muda o foco, a quem fizer da mercancia a profissão habitual. Mercancia é a prática reiterada de atos de comércio. Napoleão diz assim, olha, todo esse sistema de normas aqui, se tem alguma proteção, se tem algum benefício, se tem algum comportamento, se tem a moratória, por exemplo, só se aplica o que está aqui a quem fizer da mercancia a profissão habitual. E alguém pergunta, e tem que matricular onde? Napoleão diz, não precisa de matrícula. Se a gente matricular, os benefícios virão. Vamos ter um tribunal do comércio do império, mas o registro é necessário para que alguém invoque essa norma. O que é necessário? É necessário, ele colocou os atos elencados, os atos de comércio estavam elencados na norma e quem fizesse desses atos de comércio sua profissão, ou seja, tirasse daí o seu sustento e na ideia de profissão está também a ideia do lucro, quem fizer da atividade mercantil, da atividade de comércio, desses atos de comércio, sua profissão habitual, esse sujeito pode invocar a proteção desse código. Então, o que Napoleão fez? Ele rompeu com a ideia de que o objeto do direito comercial seria o ato praticado por alguém matriculado em algum órgão, no caso, a corporação de ofício. Ele disse, não, o ato de comércio é ato de comércio porque a lei diz que ele é ato de comércio e a pessoa que fizer desse ato de comércio sua profissão habitual torna-se comerciante e já vai ser alcançado por essa regra. E a proteção pode vir com o registro, virar com o registro, mas não é necessário o registro para que essas normas se apliquem. Então, ele rompe com o sistema das corporações de ofício onde havia esse requisito formal de inscrição prévia e ele passa a definir como empresário toda pessoa que faça da prata de ato de comércio a produção habitual. Alguém fala assim, então, democratizou o acesso à atividade comercial, democratizou o acesso à proteção do código comercial. realmente isso aconteceu, mas a ideia não era essa de abrir e democratizar, a ideia estava muito mais voltada a combater a força que a corporação de ofício tinha. Mas com essa inauguração que o Napoleão fez em 1808, ele inaugurou a chamada teoria dos atos de comércio que dizia justamente isso, quem faz do ato de comércio sua profissão, esse é comerciante. Então, agora eu não olho mais para o sujeito matriculado para dizer que o que ele faz é ato de comércio regulado pelo direito comercial. Eu agora olho para o que o sujeito faz e digo que aquilo é ato de comércio e o ato de comércio torna o sujeito comerciante. Então, há essa mudança. A questão que nós colocamos aqui é que, voltando ao quadrinho, ao slide aqui, quem fizesse? Há uma preocupação do quem. Vejam, nos dois sistemas anteriores eu me preocupo com quem estava matriculado, aqui o quem estava matriculado e o quem matriculado e aqui eu me preocupo com quem profissional. Os dois sistemas focaram o objeto do direito empresarial passando pelo sujeito que exerce a atividade. A história levou a corporação de ofício a surgir e criar o quem matriculado. A história levou Napoleão a criar a teoria dos atos de comércio e considerar o quem profissional. Agora, nós chegamos num terceiro momento que será objeto do nosso estudo inteiro, que é a terceira fase que está aqui, a fase subjetiva moderna, essa fase empresarial. O direito empresarial vai incidir agora sobre a atividade e ao incidir sobre a atividade gera direitos e obrigações para o empresário, para o sujeito. Ascine, em 1942, na Itália, está colocada aqui, ele sugere que a gente saia de um sistema que todo o tempo se preocupou com quem para um sistema que vai se preocupar, preocupou-se com o quem, para um sistema que vai se preocupar com o que. E nós vamos estar durante todo o nosso curso estudando essa teoria da empresa. E a gente termina essa aula colocando aqui para os senhores, vamos verificar aqui, o artigo 173 da Constituição Federal que determina que o Estado brasileiro ele não vai explorar diretamente a atividade econômica. O Estado brasileiro não vai desempenhar a atividade empresarial porque só será permitida, ou seja, excepcionalmente, ressalvados os casos previstos nessa Constituição, o Estado brasileiro não vai desempenhar a atividade econômica. A ideia da Constituição brasileira hoje é que a atividade empresarial, a atividade comercial, essa atividade que nós vamos estudar durante todo o nosso curso, a atividade de empresa, seja desempenhada, seja desempenhada exclusivamente por pessoas da coletividade, que não sejam o Estado. O Estado apenas, excepcionalmente, vai exercer atividade econômica. E ele diz aqui, quando é que o Estado vai exercer atividade econômica dentro dessa linha de exceção? Quando houver imperativo de segurança nacional, primeiro motivo, para garantir a segurança nacional ou quando houver relevante interesse coletivo, conforme a lei. A lei vai definir o que é imperativo de segurança nacional, o que é relevante de interesse coletivo. Então, vejam, nós temos o direito empresarial, colocamos aqui, combatendo a escassez. E ele vai tentar trazer a produção e escolação de bens e serviços para combater a escassez. E nós temos aqui, dentro da ordem econômica, na Constituição de 88, o nosso legislador original dizendo, no Brasil, as empresas cuidarão de produzir e fazer circular bens e serviços, e não o Estado. Olha a responsabilidade do direito empresarial. Regular, como é que o Brasil vai produzir e fazer circular bens e serviços para resolver o problema da escassez, para resolver o problema da economia. Logo, continuaremos com essa nossa introdução do direito comercial. Legenda Adriana Zanotto